Bom dia, vou fazer um chá pra nós hoje de canela e episco estrelado Pra nós perder peso, gente, muito peso O episco aí, vocês sabem que até a Bruna Maquezine, a Cátia aí, toma Por quê? Porque é muito bom Então vou colocar aqui, um copo d'água, vou ligar o fogo Vou colocar uma mão, ó, uma mão bem cheia de episco Por quê? Um copo só, já, pra me tomar A pão vou pôr aqui mais estrelado e vou colocar canela Então é só pra me tomar agora, gente Eu não tomo petardão por conta de quê? Porque faz muito difícil Gente, é o diurético demais Isso aqui perde muito peso O episco é ótimo pra emagrecer, gente Ele emagrece muito Vou deixar ferver Começou a ferver, gente, desliga Espera esfriar pra tomar Por quê? Não pode deixar ferver O chá, gente, não deixa ferver, entendeu, gente? Vou desligar, ó, começou a ferver Vocês estão vendo aí? Tá vendo? Vou desligar, tampar, vou esperar esfriar e volto aqui Esfriou um pouquinho Ainda tá ainda saindo fumaça Tá saindo fumaça ainda Vou pôr aqui Olha que coisa linda, gente Ainda vou pôr um negocinho aqui ainda Vou deixar aqui me tomar amanhã cedo Que eu tomo copo, gente O certo é tomar xícara Mas eu não gosto de tomar xícara Eu vou tomar copo O certo Então vocês tomam Uma ou duas xícaras por dia E pronto, gente Aqui a canela Uma colherzinha de café Gente, isso é maravilhoso É ótimo Emagrece demais, gente Não, emagrece muito Deixa eu pegar uma colher aqui Vou mexer aqui Olha aqui, gente A canela, gente É ótimo pra quem tem diabetes A canela emagrece demais Mexe com o seu mantendo Não tem um livro Mertebolismo Aí, gente É muito boa A canela Todo mundo sabe disso Tá? Eu só ouvi falar Quem tem pressão alta Não pode tomar canela Que delícia, gente Olha isso aqui Tô ouvindo aí, gente Um chá Tá? Agora eu vou vir com um chazinho aí Vou levantar aqui Pra vocês verem o que eu tô tomando Vou tomar o meu chá, gente Eu tenho que perder peso Gente, maravilhoso Toma Vocês vão ver Eu tenho que comprar canela Que tá acabando Inscreve aí no canal Deixe seu like Obrigada por tudo Toma isso aí, gente Faz isso É muito bom O ebisco É uma das queridinhas Famosas aí, gente O ebisco é ótimo Muito bom Entra no YouTube Que vocês vão ver aí Tchau Beijo Fica com Deus